Temos aqui o nosso curso de orientação a objetos e, como eu falei para vocês, a gente vai começar brincando com Java, porque, inclusive, é uma das coisas que eu quero que vocês comecem a fazer logo, quem não tem familiaridade com Java, começar a brincar com Java, fazer as coisas básicas. O objetivo hoje, na verdade, não é tanto falar da parte de orientação a objetos ainda. A gente vai começar falando da linguagem Java e eu vou explicar para vocês algumas coisas da linguagem Java, mapeando conceitos que vocês já têm da programação em si. Para que isso? Porque eu quero que vocês tenham um ponto de entrada, quem não conhece Java, tenha um começo rápido para começar a se familiarizar, começar a fazer as coisas em Java rapidinho. Então, o que é o Java? O Java é uma linguagem orientada a objetos. Isso a gente vai aprender durante esse curso o que é exatamente. Ele foi baseado na linguagem C++. É só baseado. Tem muita coisa diferente. Ah, tem gente que acha que sabe C++ e sabe Java. Não. Tem diferenças fundamentais, a gente vai ver isso no curso. Mas é baseado nela. Principalmente a parte de estrutura de programação, tem muita coisa semelhante e aí você rapidamente consegue reusar algumas coisas do C++. Ela é independente de plataforma. Eu vou mostrar daqui a pouco o que é. Você consegue rodar ele em várias plataformas diferentes. E o código é independente de arquitetura. Então, ele foi feito para você poder portar esse código para diferentes, não só diferentes tipos de computadores, mas dispositivos. Então, a gente tem Java rodando em Android e em outros dispositivos. Tem a questão de segurança, que a gente vai discutir. Por que eu estou dizendo que ele é seguro, robusto, compacto? Essas são características que a gente vai entendendo na medida que eu for apresentando o Java. Ele tem suporte a multiprocessamento. A gente vai falar um pouco de concorrência aqui. Vocês vão ver como é que ele faz isso. e ele pode ser usado em páginas da HTML, apesar de que está caindo da moda esse negócio, né? O que é um programa independente? Para quem só está até hoje programando em C, é importante entender essa diferença, porque agora a gente vai mudar um pouco a forma como faz a coisa, tá certo? Você pode desenvolver um programa inteiro, um sistema inteiro usando Java, mas ele vai precisar, na hora de executar, de um módulo chamado Runtime. Como é que funciona isso? Ah, não, aqui eu estou falando... Ah, desculpa. O Java tem duas modalidades, apesar de que uma delas está caindo em desuso. Existe o Application, que é uma aplicação completa que roda na máquina. E existe o Applet, que ele foi feito para rodar dentro da página. Você tem uma áreazinha, o Applet roda dentro da página. Na verdade, tem uma terceira que não está aqui, mas também não tenho visto usar tanto, que é o Java Web Start, né? Que é um negócio que ele carrega dinamicamente na internet, mas ele funciona na sua máquina como se fosse uma aplicação, tá? Se der tempo, depois eu mostro para vocês isso aí. Bom, é... Então, o que que é? É... O que que é compilação e bytecode? Bom, é... Até agora, o ciclo que vocês viram de desenvolvimento, você faz o programa, né? E você compila ele para a linguagem de máquina, diretamente, né? É... Um executável, tá? E aí você roda diretamente aquele negócio na máquina, certo? O ciclo do Java, ele é diferente, certo? Ele não compila direto para a linguagem de máquina, tá? Não foi o Java que inventou esse conceito, ok? Mas o Java foi a linguagem que popularizou esse conceito, certo? É... E o que que é isso? Quer dizer que você escreve um código fonte Java, com a extensão .java, aí você roda o compilador Java, tá? E ele vai gerar um arquivo chamado bytecode, tá? O que que é o bytecode? O bytecode é uma espécie de forma de representar o código de máquina, mas é... Ele é independente de plataforma, tá? Então, ele não é específico para Windows ou para ou para essa arquitetura, nem nada. Então, é uma forma compacta de você representar aquele código compilado com todas as... Vocês não viram compiladores ainda, né? Mas tem várias as coisas que você faz no processo de compilação, por exemplo, você tem que reconhecer como o código está escrito, você tem que ver os erros, né? Você tem que fazer as ligações entre as funções, entre as chamadas, alocação do espaço para a variável. Então, tudo isso vai ser... Vai estar estabelecido aqui nesse bytecode, mas ele não está no formato pronto para ser rodado pela máquina, certo? Aí, na hora que você vai rodar, você vai precisar de um outro módulo chamado virtual machine. É, virtual machine. Então, o que que a virtual machine faz? Ela não confundir com o conceito de virtual machine que a gente usa para... Para... É... Emular uma máquina inteira, né? Como o... VMware ou essas coisas aqui, tá? Aqui o conceito de virtual machine é diferente. É... O que que a virtual machine faz? Ela vai pegar o bytecode e ela vai transformar o bytecode em linguagem de máquina e executar, tá certo? É... No começo do Java, isso era sinônimo de ser lento, certo? E era mesmo, tá? É... Eu comecei a programar com Java quando o Java nasceu. Quando o Java surgiu, logo no começo, eu comecei a programar com Java, tá certo? E naquela época, eu estava entre o grupo dos loucos, né? Porque ninguém acreditava que esse negócio ia dar certo. Ah, esse negócio é muito lento, não dá pra fazer coisa séria. É porque também naquela época, as máquinas realmente, né? Não colaboravam. E eu me lembro que eu discutia com muitos professores e os caras diziam, ah, não, isso aí nunca vai dar certo. Não dá, não. Esse negócio de bytecode aí, Deus me livre. Não tem... Não tem como, né? E no começo era meio... É... Era meio complicado mesmo. Tá. E o que que mudou? Mudou o seguinte. Primeiro... que o Java mostrou que ser independente de plataforma vale muito mais o preço do que a performance, certo? E várias outras linguagens que têm apostado nesse tipo de coisa, também têm ficado felizes com o resultado. Tanto que depois, todas as linguagens modernas seguiram esse caminho, né? Então, se você pegar o Python é assim, se você pegar toda a linha Sharp da Microsoft, .NET, né? Toda ela é assim, toda ela, exceto talvez o C++, né? Mas o C++ não é considerado a .NET, né? É... Enfim. Toda a linha .NET é assim, é... Ou seja, as linguagens modernas todas têm seguido essa linha. Por quê? É... Tem várias razões pra isso. A primeira coisa é que a mercadoria mais cara que existe são vocês, seres humanos, né? CPU é barato. Então, se o negócio é lento, compra uma CPU mais rápida. É basicamente isso. E é verdade, tá? Agora, ter que reescrever o código pra uma outra plataforma, porque não sei o quê, blá, 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 isso custa muito caro. Custa muito mais caro do que qualquer máquina muito poderosa que você vai comprar. Então, o Java mostrou que isso vale a pena e, por isso, as pessoas passaram a usar isso aí. E aí, com o tempo, algumas... Oi? É sempre virtual machine, mas a virtual machine evoluiu, certo? Como é que a virtual machine evoluiu? Ela tem, hoje em dia, um negócio chamado, não sei se eu tenho um slide falando sobre isso, just-in-time compiler, tá? O que é um just-in-time compiler? Um just-in-time compiler funciona assim. É... Você vai pegando e transformando o bytecode em executável nativo, tá certo? E você faz um cache, tá? Porque se você passar por ali de novo, você não recompila de novo aquele trecho. Então, se você tem um loop, tem alguma coisa, você não fica recompilando, recompilando, certo? Então, isso foi uma coisa, foi uma evolução muito grande, tá? Porque, na maioria dos casos, isso fez com que a diferença entre o código nativo e o que você tá compilando na hora já não é mais tão grande. Você já não percebe tanto, tá certo? É, é como se fosse um interpretador. Se você passa várias vezes pelo mesmo negócio, ele ficava várias vezes traduzendo, 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 tá? Então, isso, pra performance, era bem ruim, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, os just-in-time compilers, eles fazem o negócio ficar muito rápido. Hoje em dia, você quase não percebe a diferença de código nativo. Você só percebe isso em aplicações críticas, assim, né? De processamento crítico, processamento de imagem, umas coisas críticas, você percebe a diferença. Mas fora a coisa crítica, é difícil você perceber a diferença hoje, tá? Mas as que eu conheço, sim, tá? As que eu conheço, que são baseadas em bytecode, sempre tem uma virtual machine. Nenhuma delas roda nativamente, né? O que pode acontecer com... Eu não sei como é que é o Android. Talvez o Android seja assim, o que pode acontecer é que a virtual machine venha embutida no sistema operacional, por exemplo, tá? E aí, fica meio que escondida ali no sistema operacional. Mas continua existindo a virtual machine, porque o bytecode não é nativo da máquina, certo? É, eles tão fazendo isso com o JavaScript, também. Tá? Lá na frente, eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, o Firefox, ele tem um sistema operacional, né? Que é o Firefox OS, né? E a ideia é que o JavaScript roda nativamente. É... Entendeu? Bom... Então, essa é a concepção do Java. Ok? E... Bom, essa parte de pacotes, eu vou pular, eu vou fazer o seguinte. A gente vai começar com uma aplicação básica. A gente vai começar fazendo um Hello World, e esse Hello World vai servir pra gente ver o Java funcionando. Então, pra fazer isso, a gente vai começar com o velho e bom, inesquecível Eclipse. Certo? É... O Eclipse... Vocês podem usar o ambiente que vocês quiserem. Tá certo? Né? Porque as pessoas gostam de sofrer, às vezes, né? Mas, pra mim, o ambiente que eu gosto mais é o Eclipse. E pronto. E como é o que eu gosto mais, é o melhor de todos. Certo? É... O Eclipse, ele tem vários sabores hoje em dia. Tá certo? O sabor que eu vou recomendar a vocês usarem... Bom... Ele tá na versão Luna, né? Ele é fácil de instalar. Tem uns vídeos lá, eu botei mostrando como é que instala, mas ele é bem facinho de instalar. E a versão que a gente vai usar aqui na sala é a versão Modeling. Porque essa versão, ela permite que você use o Java. E você use a parte de modelagem, o ML, no mesmo pacotão. Certo? Então... Esse é o Eclipse. Tá? É... Tem algumas... Um vídeo que eu mostro alguns detalhes sobre o Eclipse. Hoje eu não vou entrar em muitos detalhes dele. Mas ele vai ser um ambiente... O Eclipse, ele tem uma vantagem que ele esconde, né? Vários detalhes de implementação de coisas que você teria que ser consciente, né? Então, aqui à esquerda, você tem a aba que a gente chama de projetos. Certo? Do Eclipse. Vocês estão vendo que eu tenho vários projetos. Na verdade, eu tenho muito mais do que isso. Eu tenho vários sub-blocos de projetos. Eu tenho muita coisa no Eclipse. E um deles é o Java to Learn. O Java to Learn, que é esse que vai estar lá no GitHub, que vocês vão baixar no GitHub, ele é um grande repositório que eu fiz com todas as coisas que vocês vão ver na disciplina, exemplos, coisas, vão ficando tudo aqui. Então, você não precisa nem copiar o que eu estou fazendo. Você pode depois baixar em casa e roda e rever as coisas que eu fiz, né? Então, as pastinhas são baseadas nos assuntos que a gente vai vendo. O básico, orientação objeto, etc, etc, tá? E, geralmente, elas são numeradas para a ordem que eu vejo em sala de aula, tá certo? Então, tem aqui as aplicações, tá vendo? Entrada e saída, etc, certo? Então, vamos fazer aqui essa aplicação básica Hello World, certo? A gente vai construí-la aqui agora, ok? Bom, então, a gente vai fazer primeiro no Eclipse. Já faz no Eclipse logo. O cara pode fazer no bloco de nota se quiser, mas vamos pular direto para o Eclipse aqui nessa aula. Vai, Eclipse, volta? Isso. Então, bom. Existe um conceito, que é aquele conceito que eu pulei, chamado de conceito de pacote, certo? Eu vou entrar depois mais na frente em detalhes do que é um pacote. Um pacote é uma organização que o Eclipse tem de como os pedaços de código vão ver os outros pedaços de código. É uma organização muito importante, mas ainda é cedo para vocês entenderem em detalhes a importância do pacote. Por enquanto, o que vocês têm que entender no Eclipse é que a estrutura de pacotes, no Eclipse não, no Java, é que a estrutura de pacotes é igual à estrutura de pastas, certo? Então, vocês estão vendo aqui que tem esses pacotes desenhados e eu tenho um pacote chamado PT, que eu uso para português, porque esses exemplos são em português, que eu tenho exemplos em inglês também. Aí depois tem um outro pacote abaixo dele, C01 básico, e um outro pacote, S01 ES, certo? Bom, a gente pode, aqui no Eclipse, pedir para ele abrir o folder lá no Windows, tá? É... deixa eu ver onde é que está... Show in... Project Explorer... Não... Será que se eu botar em System? É... Muito bem. Então, ele abriu aqui o projeto no Windows, né? Então, esse é o projeto e aqui é a raiz do pacote, cadê não? Source não é pacote ainda, Source é uma pasta normal. A raiz do pacote é essa aqui, PT. Cada pacote no Eclipse, ou no Java, é uma pasta, tá? Então, existe um pacote PT, dentro do pacote PT tem esse pacote, tem um chamado básico, e dentro do básico tem esse ES, certo? Eu vou criar um novo pacote, onde eu vou colocar esse Hello World, que é uma aplicação básica do Java. Então, eu coloco aqui New Package, aí eu vou criar um S00. S00... é... básico. Não, básico não, né? Hello. Ok. Então, eu acabei de criar mais um pacote, se vocês olharem aqui agora, vai ter mais uma pastinha Hello, tá vendo? Sem nada dentro. Esse é um pacote, tá? Tá bom. Aí, agora eu vou pedir pro Eclipse criar pra mim um código Java aqui dentro. Então, eu vou dar um New Class. Por que Class? Depois a gente entende isso. Então, tem umas partes que eles vão aceitar, aceitem, certo? E aí, depois a gente vai ter a opção, a oportunidade de entender por quê. Por exemplo, quais são as opções que eu escolho aqui? Deixa tudo default, certo? Então, você dá um nome. Hello World, por exemplo. Certo? Dei um nome pra esse negócio aqui. Aqueles mesmos regras de nome que você já conhece de programação. Não bota espaço em branco, não bota acento, aquelas coisas que você já sabe, né? E, aqui depois eu vou explicar porque a gente começa sempre com maiúsculo. Tá? É, mas isso é só uma convenção, não é obrigatório. Aí, o que ele vai criar pra gente? Ele vai criar uma cláusula package pra dizer que este código está dentro deste package. Pt, C01 básico, C01. Tá vendo? Então, ele bota o pacote, raiz, ponto. Segundo nível, ponto. Terceiro nível, tá? Depois a gente vai entender a importância dessa cláusula. E aqui a gente tem uma classe que, por enquanto, eu não quero que vocês se preocupem com o que é isso. Certo? Que classe a gente vai explicar na próxima aula. Aqui dentro dessa classe eu vou colocar um método estático. Certo? Tentem entender o seguinte. Eu vou ter que... Eu não posso explicar nada disso por enquanto agora. Vocês vão ter que ir entendendo essas coisas com o tempo. Certo? O que vocês vão conseguir entender agora? Bom... Public. Não é pra entender agora. Static. Não é pra entender agora. Certo? Void. Isso vocês já entendem do Java. Né? Quer dizer que esse método não retorna nada. Né? Sendo que no C, o método main, que é o que a gente vai fazer aqui, ele é inteiro. Certo? No Java ele é void. Ele não retorna nada. Certo? Main. É o método principal que é executado. Certo? Aí aqui tem um string e uns argumentos que eu recebo. Certo? Certo? Ah, eu posso fazer que nem eu faço no C, que se eu não quiser eu não preciso declarar que eu estou recebendo os argumentos? Não. Não pode. Certo? Não pode. Você tem que botar esse string args aí. Certo? Ah, porque o S do string é maiúsculo. Ah, calma lá. Calma lá que a gente vai chegar nesse ponto aí. Certo? Mas é assim que você declara o método main. Certo? E o que é o método main do Java? É a mesma coisa que o método main do C. É onde tudo começa. Certo? Ponto. E depois? Depois a gente tem um system.out.println. O que que é isso? É um printf. Mas por que tem um system.out. E por que aconteceu esse negócio? Não sei. Ponto.out. Você está vendo que ele vai tentando me ajudar? Ele não é fofinho? Printline. Por enquanto, vocês também não vão entender porque que tem tanta coisa assim. Certo? Façam de conta que isso é printf. E os olhos dizem, é meio parecido com o printf. Certo? Só que ele funciona diferente do printf em alguns aspectos. Aquele negócio de percentual. É essa. Não, isso não tem. Pô André, mas aí você já está avacalhando. Eu estou um pouco. Mas assim. Você põe aspas e escreve o que você quer. Certo? Por exemplo, o dinossauro pulou na lama. É alguma coisa boa para você escrever. Certo? Bom. Aí na hora que você escreveu isso. O que que vai acontecer? Bom. Se você estiver no eclipse. Você dá um play. E magicamente. Ele funciona aqui nessa janela. Não é legal? Ah. Quero ligar de comando de linha. Isso aqui. É meia hora para fazer o negócio funcionar. Aqui você magicamente. Faz o negócio funcionar. Não é legal? Eu estou induzindo vocês ao erro. É isso? Bom. Como seria isso no comando de linha? No comando de linha. Você teria que abrir uma janela do DOIS. Certo? Aí você teria que ir para o diretório onde está o seu código Java. Vocês sabiam que você pode arrastar isso aqui para cá? Assim, ó. Ah. 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 Nessas aulas você ainda aprende o Windows, hein? Olha. Ah. O dia que me ensinaram isso, minha vida mudou. Deixa eu diminuir essa fonte de letra. Pelo amor de Deus. Está muito grande. Pronto. Bom. Aí, se você der um dinheiro aqui, né? Um dinheiro. Aí você diz, pô, André, só tem o Java. Cadê aquele negócio de bytecode que você falou? Qual é aquele negócio todo? Na verdade, o Eclipse organiza da seguinte maneira. Ele tem uma pasta source Que é onde ele bota o código fonte inteiro E tem uma outra pasta Chamada BIM Que ele segue a mesma sequência De pacotes Igualzinha Só que nessa pasta ele coloca O código compilado O bytecode Então é aí que você tem o código compilado Mas eu vou compilar ele Só para mostrar para vocês Como é que faz no braço Você quer fazer no braço Como é que faz no braço Eu vou compilar ele aqui direto Certo Então eu vou fazer javac Certo Hello World .java Certo Javac é o compilador java Tá É Bom Espera aí Não está no patch É Você vê que eu não compilo as coisas no braço É por isso que não está no patch Já faz muito tempo que eu não compilo no braço Eu acho que eu não tenho Será que eu não estou com o compilador aqui Que vergonha Ué 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 Ih Estou sem o compilador Ué Estou sem o compilador aqui Hã Roda Roda Ele só precisa do virtual machine Como ele faz isso eu não sei Não me pergunte Mas ele roda Tanto que não tem aqui Só tem o JRE Eu sei o que você está se perguntando Mas roda Eu não sei como Roda Eu já fiz a experiência mais de uma vez Eu só tenho o JRE aqui Não estou com o JDK Hã? Não é Mas não dá para você chamar assim Eu acho que ele deve ter alguma coisa embutida lá Mas não dá para chamar desse jeito Bom Enfim Eu tenho um vídeo mostrando isso Como instala o Java Como é que compila Se vocês quiserem Tá Então basicamente Se lá Dá um Java C Ele gera o class Certo Mas o mais importante Não é como é que compila Compilar é fácil O mais importante É como é que roda Que rodar é difícil Certo Bom Hã? É Eu vou fazer isso Eu vou lá no já compilado Para mostrar agora Então o que eu vou fazer aqui agora Quantos níveis eu tenho que subir? Dois Três Quatro Ó Entrei na pasta BIM Certo Nessa pasta BIM Eu estou no que se chama A raiz do pacote Tá vendo o pacote aqui? Então eu estou acima da pasta Da raiz do pacote Estou acima desse Tem que ser aí Se você não fizer aí Não vai funcionar É isso que é chato no Java Certo Aí você vai chamar O modo de execução Você escreve Java Certo Aí você tem que botar O caminho dos pacotes Depois vocês vão entender Por que é isso Tá Então PT Ponto Aí é Que mais era? F? Não Aqui dá pra ver né C01 Básico Ponto S00 Relógio Hello Ponto Hello World Sem a extensão Class Aí na hora que você faz isso Ele roda Tá vendo? André Se eu estivesse em uma outra pasta Funcionaria? Não André Se eu entrasse lá na pasta Do 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 E chamasse direto Java Hello World Funcionaria? Não Não É assim que funciona Certo Desse jeito aí Tá Então é só pra vocês saberem É meio chato Mas É o mundo O mundo é assim Não adianta Você pode chorar de noite Se quiser depois Tá Bom Tá entenderam O basicão? Entenderam? Todo mundo entendeu Como é que faz? Bom Por que eu quero que vocês entendam? Porque já tem uma lista de exercícios pra vocês Eu não sou legal? Aproveita Que nesse período inicial Não tem tanta exigência Bota aí no 220 Vai lá Começa a aprender Java Bom Deixa eu mostrar algumas coisas Que tem em Java Que são iguais ao C Tá E que por isso vocês vão sair daqui Já sabendo metade da linguagem Bom Não Isso aqui Isso aqui não Isso aqui é como é que chama o negócio Tipo de dado sim Declaração de variável Como você declara a variável em Java Isso é diferente do C Você põe Não Mais ou menos Mais ou menos Bom Você põe o tipo As variáveis separadas por vírgula E terminam com ponto e vírgula Isso é parecido com C É porque depois tem a parte de classe Quais são os tipos de variáveis Que você põe Ah E você pode inicializar as variáveis Na hora que você declara Certo O nome das variáveis Geralmente é iniciado com minúscula Tá Quais são os tipos que a gente tem em Java Um monte Tá Estou mostrando alguns aí A gente tem byte Que é um inteiro de 8 bits Short Que é um inteiro de 16 bits Int 32 bits Long 64 A gente tem ponto flutuante A gente tem o float Tem o double Eu não estou falando grego Para vocês não Porque isso aí é muito Mapeamento do que existe Em Java Ou em C O char Em Java É 16 bits É diferente do C Porque no C são 8 Tá E a razão para isso É porque ele representa em Unicode Os caracteres Então são 16 bits Tá E o boolean True ou false Uma coisa que vocês vão ver Que é diferente Completamente diferente do C É que você não tem aquela liberdade Que você tinha De sair Pegar um negócio Declarado como um tipo E sobrepor o outro Ele tem mais controle Sobre isso Tá É String em Java É uma classe Certo Vocês não sabem ainda O que é uma classe Apenas aceitem Diga É É diferente Tá É diferente Não TypeDef você não faz Tá É tudo diferente Daquilo ali que você conhece Tá certo A gente vai aprender aqui As coisas É Em Java vai ser tudo baseado Em classes Tá Você vai definir coisas Dentro de classes Os seus tipos de dados Vão ser classes Enfim Vão ser coisas diferentes É diferente Tá Aí Se a gente tivesse Por exemplo Um código Por exemplo De cor Se a gente queria No invés de ficar Criando associações A relação 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 Tem Mas usando Baseado no conceito De classe É essa que é a questão Ele tem o tipo Enumerado Também Ele tem o tipo Enumerado Tem Enumerado Tem É porque assim O TypeDef Ele é amplo Ele tem várias coisas Que você consegue fazer Com ele Tá certo Não dá pra fazer Aquilo tudo Basicamente é isso Algumas coisas Tem Mas é porque O Java Tem um outro jeito De fazer as coisas Tá Aí até uma boa Pergunta que você fez Eu vou ver se eu trago Na próxima aula Algumas coisas a mais Que eu não pensei Aqui agora O enumerado É uma delas Que você pode fazer Também Semelhante Outras perguntas Bom O String Ele se comporta Diferente Do que vocês estão Acostumados Na verdade Por enquanto Eu só vou dizer Como você deve Usar o String Agora E você não vai Entender muito bem Porque é assim Depois eu vou mostrar Todos os detalhes É um pouco complicado Até complicado não Mas você tem que entender Bem a noção de classe Objeto E mais alguns detalhes Do Java Por enquanto Você tem que saber Que String Tem que ser com letra Maiúscula No começo Ao invés dos outros Todos os outros São igual ao C É tudo minúscula O String não É com S maiúsculo Porque ele é uma classe E você vai entender Daqui a mais pra frente Porque ele é assim Certo Você pode atribuir Coisas pra ele direto Mesmo na declaração Assim ó Nome é igual A Zrubal Entre aspas duplas Certo A comparação dele Com o C Você não pode usar o igual Só que no C Você tem S, T, R C, M, P Aqui você usa o Equals Você tem Ele retorna booleano Se é igual ou não E tem o Equals Ignore Case Que ele faz o teste Ignorando maiúsculas e minúsculas Tá Ele tem uma outra função Aqui agora Não lembro Que é igual O S, T, R Comp Ele volta valor Menor que zero Mal que zero Tal Não lembro qual é Mas é menos usado Essas daqui São as mais usadas Depois você tem A referência lá Existem funções Que a gente usa bastante Para fazer conversão De tipo Tá certo Por exemplo Você quer Converter Uma string Para um short Aí você pode usar Essa função Tá Eu vou mostrar daqui a pouco Exemplos dessas coisas aqui Bem rápido Porque a gente já está acabando A hora da aula Já temos quase Tá O System Out Print Line Eu mostrei para vocês Né Você tem o System Out Print A diferença do Print Para o Print Line É que o Print Não dá retorno de carro No final E o Print Line Dá retorno de carro No final Certo É Você pode concatenar coisas Usando o sinal de mais Dentro do Print Ou do Print Line Hã Pode Você pode usar o contra-barra-n Dentro da aspa Para pular linha Pode Ele aceita Tá É Você pode Para concatenar coisas Dentro do seu Print Line Você pode usar o sinal de mais E ele faz conversões De tipo Se forem necessárias Por exemplo Se você concatenar Uma Uma Inteira Com uma string Ele transforma tudo Na string E concatena Tá Eu estou mostrando assim Uns fundamentos rápidos Depois a gente vai ver isso Com detalhes Em alguns Essa é a forma Tosca e muito complicada De fazer a entrada De dados no Java Eu nunca entendi Porque eles sempre Complicaram isso Mas tudo bem É até Hoje em dia É até mais fácil Isso aqui é mais Novo e mais fácil Antigamente era mais complicado Ainda Certo Então você tem que declarar Um chamado Scanner Bom Toda a sintaxe Disso aqui Por enquanto Decorem E usem Não Não tentem entender Porque depois vocês vão entender Eu vou explicar porque que é assim Mas você cria uma variável Que eu coloquei a entrada aqui E essa variável Depois Por exemplo Vamos supor que a variável Se chamasse teclado Ali Então você pode botar teclado Na xline E ele vai ler uma linha De entrada Tá Então deixa eu mostrar Para vocês um exemplo No eclipse Então aqui tem alguns Exemplos iniciais Por exemplo De entrada e saída Esse é um exemplo Que lê o número E mostra o quadrado Desse número Tá certo Então aqui a gente já está vendo Um exemplo Completo em java Novamente tem o package Tem o class Que a gente ainda vai aprender O que que é É obrigatório E tem o public site Void membro Certo Bom Então eu declarei uma variável Inteira número Valor inicial 5 Certo Aí eu imprimo O valor do número Certo Aí eu calculo O quadrado do número E imprimo o quadrado do número Isso aqui é só É bem facinho Só para vocês verem Como é que usa os comandos Tá certo Vocês estão vendo Que a variável número Eu consigo concatenar Com a string E ele converte tudo Para a string E imprime na tela Para mim Magicamente Certo Dúvidas sobre esse código aí Esse aqui é só a saída Né Agora vamos ver Um que tem entrada Por exemplo Esse programa Calcula quantos dias de vida Você viveu aproximadamente Não é lindo Bom Então o que ele faz Ele pergunta primeiro Qual é a sua idade Aí é para você ver Como é que é Eu declaro Scanner Teclado New Scanner System Eu tenho que escrever Essa linha Então eu criei Uma entrada de dados Tá Aí cada vez que eu quiser Pedir para o usuário Digitar alguma coisa Eu uso esta variável De entrada de dados Ponto next line Certo Aí ele retorna para mim Uma entrada de dados O scanner Sempre retorna Uma string Sempre Ah mas e se eu quiser Ler um inteiro Aí eu faço assim Eu leio a string E uso o parse int Que eu mostrei para vocês Para converter Para inteiro Tá E aí eu faço o cálculo De quantos dias de vida E mostro na tela Certo Bom Então se você rodar isso aqui É aquela brincadeirinha Já que você já Digite a sua idade Né Aí eu mostro minha idade 25 né Rapaz jovem Aí ele diz Quantos dias de vida Eu vivi Tá Lindo né Bom É bom Como é que faz if Igual ao c Ponto Igual ao c Certo É Sendo A igual não Não é totalmente igual Né Tem umas coisas que são diferentes Não tem condição aqui Poxa Não tem Mas é aquela mesma coisa Deixa eu ver Aqui tem um if Pronto Dias da semana É É Aí tem também como é que usa a função Mas daqui a pouco Então lá Se Se o que o cara digitou É Cosignore case Domingo O resultado é igual a 1 Então Você viu como é que é o if O if é igual ao que você faz no c Tá certo Tem que ser entre parênteses Aquela coisa toda Que vocês já Viram No c Certo Sendo que O if Ele tem que retornar Verdadeiro ou falso Não tem aquela brincadeira De zero e não zero Que o c tem Tá É verdadeiro ou falso mesmo Então alguma coisa tem que virar verdadeiro Ou alguma coisa tem que virar Se está falso E etc Tá É Como é que faz repetição Ah Então Todas as regras de bloco De chave É igual ao c Tá Switch Igual ao c Certo Case Break Aquela coisa toda Que vocês já conhecem Tá bom Não é rápido Você não está aprendendo Java Bem rápido Sim O end O end O or O not É igual É igual 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 Aquelas coisas todas iguais While Igual ao c Do while Igual ao c É por isso que ele é baseado no c For Igual ao c Certo É for Função É Por enquanto Vocês podem usar Função igual ao c Só Quer dizer Com algumas diferenças Tá É Vocês Por enquanto Vou colocar um static Na frente Depois vocês vão entender Por que Por enquanto Vocês vão pôr esse static Depois a gente vai tirar ele Em alguns casos Mas por enquanto Tem um static Na frente Certo É Os parâmetros Eles Sempre São passados Por cópia de valor Nunca por referência Não há como Passar parâmetros Por referência Ponto Vocês vão entender Por que isso A gente tem outra forma De fazer isso em Java Mas vocês só vão aprender A fazer isso Quando souberem Como funciona A classe de objetos Então Sempre Os parâmetros São Passados por Cópia de valores Sempre Então não dá Para usar aquele I comercial Que você usa No C Aquele asterisco De ponteiro Aliás Não há conceito De ponteiro explícito Em Java Tá Então esqueçam O asterisco E esqueçam I comercial Vocês nunca vão usar isso Nunca A gente tem que usar Classes para isso E objetos É por isso que aí Eu vou ter que ensinar A parte de classe De objetos Para você entender Como é que a gente faz isso Tá Não é Usando a função E tem o return Que é igual Então deixa eu mostrar Para vocês Como é que é Aqui a gente tem Por exemplo Um método Só para você ver Um método Que converte O dia da semana Você escreve O dia da semana E ele diz Se é Segunda Terça Eu fiquei com preguiça Só escrevi até a terça Bom Então você digita Aqui o dia da semana Tá Ele lê O dia da semana E aí você chamou A função converte Igualzinho O que você faria no C Passou com o parâmetro A entrada Que eu digitei Ele recebeu A entrada ali É uma string Ele calculou E retornou Para a função Que imprimiu Tá Então se você usar O static ali na frente Não tem muita coisa Diferente Com o que você viu Tá Em Java Ok Bom Deixa eu ver O que mais Eu vou mostrar Para vocês Isso aqui Eu só estou mostrando Rapidinho Porque é uma espécie De repasse Do que vocês viram Em C E vocês estão vendo Em Java Tá E para depois Vetor Vetor é diferente Certo Vetor é diferente Em Java Como é que você Declara um vetor Em Java Tem duas maneiras Mas por enquanto A gente vai ficar Com essa aqui de cima Você dá O tipo do vetor Você coloca O colchejo Para dizer que isso aqui É um vetor E na inicialização Você pode dar Os valores do vetor Entre aspas Tá certo Se você não quiser Inicializar o vetor Entre aspas Certo Ou entre chaves Desculpe Depois que você Declarou o vetor Você dá O nome da variável New Você pode fazer isso Numa linha só Também se quiser O tipo dele De novo Você repete o tipo Depois você vai entender Por que E o tamanho O tamanho você só diz Nesse momento Você não pode Pôr o tamanho aqui Certo Tudo isso a gente vai entender Depois Você não pode Pôr o tamanho aqui Então você pode escrever Isso numa linha Se quiser Int primos Colchete Igual a New int 5 Por exemplo Você pode escrever isso E aí você pode usar O vetor E aí o vetor Você consegue usar Do jeito que você Está acostumado A usar em C Também Tá O vetor dinâmico É uma outra coisa Tá É um outro jeito Ele tem vetores dinâmicos Mas não é esse Esse é estático Tá Então aqui tem Exemplos de usos De vetores Tá certo Aquele mesmo Exemplo Que eu falei Que ele converte Dia da semana Eu estou mostrando aqui Certo E aí vocês estão vendo Ali o uso De um vetor Certo E vocês estão vendo For As coisas que vocês Já conhecem Do C Como eu faço A conversão Tá certo Então aqui tem Alguns exemplos Para vocês verem Como é que se usa Vetor Nas várias coisas Do Java Certo Aqui outra forma De usar vetor Eu inicializei Ali new string E aí fui atribuindo Em cada posição Do vetor Tá vendo Bom isso Basta você olhar Os exemplos E você já viu Como é que é É muito parecido Com o que vocês Já viram em C Não Tem que ser constante É muito parecido Com como você Inicia Assim A sua sintaxe É diferente Mas ele é estático Como é estático No C Tá Do mesmo jeito Que é estático Tá Não é dinâmico Não pode ser dinâmico Tá Beleza Bom É Cadê Onde é que é a camerazinha Aqui A camerazinha Eu acho que ela Ela está aqui Deixa eu parar aqui Tchau 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 Tchau